A ivermectina é um remédio bom para combater a sarna e matar piolho. Depois da pandemia, apareceu como um medicamento bom também contra a Covid-19, assim como a cloroquina e a hidroxicloroquina, defendida até por alguns médicos. Não existem trabalhos científicos e estudos suficientes que comprovem essa eficácia. Os medicamentos, por mais simples que sejam, são todos capazes de provocar efeitos colaterais. E dependendo do estado de saúde do paciente, esses efeitos podem ser muito severos. A boa fama contra a Covid-19 levou muita gente às farmácias para comprar a ivermectina. Resultado, o produto começou a faltar no mercado e o preço subiu. Por causa disso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu que o remédio agora só pode ser vendido com receita médica e daquelas em que uma via fica retida na farmácia, com todos os dados de quem prescreveu e de quem comprou. As medidas que temos hoje de profilaxia são isolamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras. A resolução da Anvisa também visa proteger aquelas pessoas que fazem uso desses medicamentos por alguma patologia já com indicação médica, que acabam ficando sem os medicamentos devido à busca desenfreadas por estes nas farmácias e drogarias. Esta infectologista alerta que não há mesmo remedinhos milagrosos contra a Covid em lugar nenhum do mundo. O melhor ainda é ter cuidado. A quarentena acabou, o comércio foi aberto, mas isso não quer dizer que você deve sair por aí andando sem máscara, sem distanciamento social, porque infelizmente nós ainda vivemos uma fase da doença em que a transmissão comunitária é muito importante. Nós temos diversos casos por dia com o número de óbitos subindo e com os leitos de UTI e de internação em enfermaria quase esgotados. A infectologista ainda recomenda cautela na procura por exames. Só fazer quando tiver sintomas e com pedido médico. Se você tem sintomas que podem ser sugestivos à Covid-19, é importante que você entenda que você já pode estar transmitindo para as pessoas do seu convívio. Então você deve adotar já o isolamento em casa até que você tenha esse diagnóstico. Observe os sintomas por um a dois dias se você não tiver falta de ar e aí procure atendimento para que o médico avalie o seu contexto e determine a sua situação do diagnóstico.